Bom, começa hoje em todo o país a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Vamos até São Paulo, Ricardo Ferraz tem as informações pra gente. Ricardo, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Essa fase da campanha de vacinação é destinada às pessoas que têm entre 20 e 29 anos de idade. Justamente a faixa etária mais difícil de ser atingida por essas campanhas de vacinação porque muitas dessas pessoas julgam que a caderneta de vacinação está completamente em dia e que todas as vacinas já foram tomadas. Infelizmente, na prática, não é isso que acontece e muitas dessas pessoas podem ser contagiadas pelo sarampo que é uma doença altamente contagiosa. Por isso, o Ministério da Saúde está pedindo que as pessoas nessa faixa etária compareçam às unidades básicas de saúde em todo o país para verificar se a carteirinha está totalmente em dia e, se for o caso, tomar a vacina tríplice viral que, além do sarampo, protege também contra a rubéola e a cachumba. A meta do Ministério é vacinar mais de 13 milhões e 600 mil pessoas. O Ministério está preocupado porque o surto de sarampo se intensificou nos últimos meses. Apenas nos últimos 90 dias, Renata, foram registrados 5.660 casos da doença, o que significa mais da metade de todos os casos que foram registrados desde o início de 2019. Por isso, também, o Ministério já está programando para o ano que vem novas campanhas para atingir aquelas pessoas que têm entre 5 e 19 anos e também entre 30 e 59 anos de idade.